Hoje na cozinha com Fiorella e eu vou ensinar a fazer uma polenta, uma polenta raiz, não essas de três minutos. Hoje na cozinha com Fiorella e eu vou ensinar a fazer uma polenta, uma polenta raiz, eco, não essas de trás mim. Ah, eu não tô acreditando, meu, agiliza Fiorella, a gente tem que postar o vídeo ainda hoje. Ai, Dio Santo, eu tô estanca de tanto lavorar, mas me falaram que com as internet, o zi-fi, essas coisas todas, ia facilitar a minha vida, mas eu tô lavorando, eu tô renga de tanto lavorar, mas Dio Santo, mas credo, eu pior ainda nessas pandemias, não posso nem sair aí, senão eu vou capaz de ficar pesteada, é, malva. Ai, Fiorella, realiza, meu, a convivência íntima com meu pai só fez piorar, tu tá mais rabugenta do que ele, só reclama. Mas que? Falando nisso, cadê o meu pai? Tá lá fazendo umas lives com o sócio do clube da semente crioula, antes não queria se livrar dos venenos, agora, agora tá só querendo produção orgânica, tão querendo ir até Brasília pra reclamar que, que liberaram um monte de veneno por aí. Mas vai, eu ainda tenho que ficar alimentando as redes sociais, mas vai. Ai, Fiorella, essa notícia, meu, já é antiga, se liga, já foram aprovados mais de 300 novos agrotóxicos, isso é assustador, meu. Olha só, só Greenpeace na causa. Greenpeace? Por quê? Porque contra a bancada do BBB, só lutando muito, meu. Mas é, tem bancada do Big Brother agora? Ai, Fiorella, onde é que tu anda com essa cabeça, meu? Não, é contra as bancadas do boi, da bala e da bíblia, meu. Deus o livre, vamos gravar esse vídeo de uma vez, velho? Vamos, 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 vamos. Agiliza. Certo, vai, vamos pensar. Repassando os ingredientes, temos a nossa carreira, eco, a mescola para mexer, se esmeciar, água, o fogo, tá bem, que mais, ah, quando subir as bolinhas, a gente bota o sal, eco, depois a gente coloca a nossa farinha de milho crioulo, tá bem, tem que ser farinha de milho crioulo, e vamos mexer. Agiliza, Fiorella, porque a gente vai ter que refazer a receita para uns stories, e outra, o lançamento no YouTube tem que ser viral. Uma viral, mas já não chega, os Covid-19 querem mais vírus, mas vá, vá. Francesca, as bolinhas estão subindo. Vamos, vamos fazer, agora vamos, agora vamos. Dio santo, não sei. Mas vá, vamos começar? Vamos. Três, dois, um, gravando. No cozinho com Fiorella, hoje, nós vamos aprender a fazer a polenta. Uma receita da Fiorella, vá, bem? Mas vamos lá. Primeiro, tu pega a calheira e coloca no fogo, e bota água para ferver. E quando começar a subir, a formar as bolinhas na parede da panela, aí tu coloca o sal, só assim, ah? Então, vamos colocando a farinha de milho crioulo e esmiciando sempre com uma méscula para não embolotar. Vá bem? Eco, esmicia, esmicia, até uma hora depois, quando vai ficar pronta a nossa polenta. Aí, aí tu pega uma tábua, despeja a polenta na tábua e pega um barbante ou um fio qualquer e faz assim. Tchau, tchau, pum! E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. Legenda Adriana Zanotto